E aí, consórcio é ou não é um investimento? Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais especializado em fornecer soluções personalizadas para você que quer atingir os seus objetivos e ter a vida que você merece. E nesse vídeo eu vou estar respondendo a pergunta clássica de todo mundo que quer investir com consórcio. Afinal, consórcio é ou não é um investimento? E a resposta é extremamente direta. Pessoal, consórcio não é um investimento, mas isso não significa que não dá para investir com consórcio. Você ficou confuso? Então vem comigo. Quando eu digo que o consórcio não é um investimento, é porque o consórcio é apenas uma forma de pagamento, ou seja, é um mecanismo que você vai utilizar para adquirir um bem. E esse bem, claro, ele é o seu investimento. Então você pode, por exemplo, utilizar o seu consórcio para adquirir um imóvel e se esse imóvel vier a se valorizar, você sim vai ter feito um bom investimento. Se você adquirir um carro e você usar esse carro para trabalhar, ou você adquirir um equipamento que ele vai te dar um retorno, um lucro no futuro, é claro que isso foi um investimento, mas não foi o consórcio. O consórcio é apenas uma maneira de você adquirir aquele bem. Então, por exemplo, você diz que comprar à vista é um investimento? Ou que comprar no cartão de crédito é um investimento? Ou até mesmo que fazer um financiamento é um investimento? Não, porque todos esses são apenas mecanismos de aquisição. Você pode comprar um imóvel à vista, no dinheiro, você guardou o seu dinheiro, você foi lá e comprou um imóvel à vista. E se eu arrumar um investimento, aquele imóvel vai desvalorizar, não estava em uma boa localização e ele perdeu o valor. Ou você pode comprar esse mesmo imóvel com financiamento imobiliário ou com consórcio e da mesma forma, o imóvel é o mesmo, o investimento seu é o mesmo. Portanto, independente de você ter pago à vista, de você ter pago com financiamento, de você ter comprado através de um consórcio, tudo isso não vai ter sido um bom investimento. Ou da mesma forma, você pode adquirir um bom investimento, um bom imóvel, um veículo que vai te auxiliar no seu trabalho, que vai te dar lucro, um equipamento que você está precisando. Tudo isso você pode comprar à vista, ou com financiamento, ou com o próprio consórcio. E isso ser um bom investimento, uma coisa que te dá um retorno, que dá um lucro e que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, quando você está perguntando se o consórcio é ou não é um investimento, na verdade, o que você precisa realmente entender é se o consórcio é uma maneira de adquirir bens melhor ou pior do que as outras maneiras, como, por exemplo, pagar à vista ou através de um financiamento. E a resposta para essa pergunta é, depende. Depende do que, Luiz? Depende de uma série de fatores. O primeiro e mais importante é a sua realidade econômica e financeira. Então, existem uma infinidade de perfis de trabalhadores, de pessoas. Então, a gente tem um trabalhador seletista de carteira assinada, a gente tem um servidor público, a gente tem um pequeno empresário, a gente tem um autônomo. E para cada uma dessas pessoas, a resposta para essas perguntas são diferentes. Um outro ponto é a questão de quanto você tem aí de poder de poupança, se você consegue acumular, guardar dinheiro com facilidade ou não, qual é a sua renda, se é uma renda mais alta, se é uma renda mais baixa. São uma série de fatores. Não tem como em um vídeo alguém vir falar, a melhor forma de investir é essa, ou a melhor forma de investir é aquela. Se alguém estiver falando isso, infelizmente, ela vai estar falando uma coisa errada. O que você precisa é analisar a sua situação é analisar cada uma dessas possibilidades e ver qual se encaixa melhor com a sua realidade. Mas, em relação aos consórcios, sim, o consórcio é uma dessas maneiras de você investir e de você acumular patrimônio. É a melhor maneira em todas as possibilidades? Claro que não. Mas ela é uma possibilidade? Ela é uma maneira competitiva e que faz sentido para muitos desses casos? Sim, principalmente porque não há a cobrança de juros. O consórcio não tem cobrança de juros porque você não está pegando, você não está utilizando dinheiro de uma instituição financeira. Você está usando dinheiro dos próprios consorciados, daquele grupo de consórcio que contribui mensalmente para aquele fundo e para permitir que o próprio grupo adquira. Então, como esse dinheiro não está vindo de um terceiro, do banco, da instituição financeira, não tem cobrança de juros. Então, isso acaba se tornando muito atrativo, em alguns casos, para o investimento, em especial o investimento imobiliário. Como ele tem um prazo de pagamento muito mais longo, 20, 30 anos, esses juros que você vai economizando todos esses meses acabam sendo muito maiores do que as taxas envolvidas em uma operação com consórcio, que é a taxa de administração e a taxa do fundo de reserva. Além disso, os consórcios também podem ser utilizados como uma forma de alavancagem patrimonial. É um assunto um pouco mais complexo. Então, eu não vou tratar aqui nesse vídeo, que ainda é um dos vídeos iniciais da série de consórcio, mas eu também já quis pincelar um pouco, passar sobre esse assunto, porque sim, o consórcio, além do uso tradicional dele, de adquirir um bem, e aquele bem valorizar, ganhar, comprar uma casa, comprar um apartamento, uma sala comercial, alugar, além dessa forma mais tradicional, também tem a forma de alavancagem patrimonial, onde você utiliza o patrimônio que você já possui, seja um veículo, seja um imóvel, e você dá ele em garantia para adquirir novos imóveis ou novos veículos e aí montar o seu negócio. E claro, quando eu estou falando aqui de imóveis, é porque é a maneira mais tradicional, mais comum de se investir com imóveis. Mas tudo isso também se aplica aos veículos, em especial se você tem algum tipo de atividade econômica com aquele veículo. Então, se você é um motorista de aplicativo, se você tem alguma pequena empresa, um pequeno negócio que utiliza veículos, caminhonetes, caminhões. Então, se você está utilizando seja um veículo, seja um imóvel para ganhar patrimônio, para ganhar renda, sim, você pode utilizar o consórcio para comprar aqueles bens, para comprar mais daqueles bens e aí alavancar o seu acúmulo patrimonial. Pessoal, espero que você tenha entendido então um pouco o papel dos consórcios nesse assunto de investimento, de acúmulo patrimonial. Mas o que eu realmente quero conseguir desse vídeo é não adianta pegar as fórmulas prontas na internet com vídeos. O ideal é você buscar uma consultoria personalizada que vai analisar a sua situação, entender quais são os pontos fracos, os pontos positivos, e vai poder fazer uma análise e sugerir uma solução financeira personalizada para você, que encaixe na sua realidade e que faça mais sentido econômico para a sua necessidade. Então, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, apresentar a sua situação, explicar o que você precisa e o que você tem. E eu, junto com você, a gente vai encontrar a melhor solução financeira para a sua realidade, para fazer os seus sonhos tornar realidade e dar a vida que você merece. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, eu sempre respondo todos os comentários com dúvidas, perguntas, questionamentos, se você concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo, a gente vai bater um papo. Você também pode clicar aqui embaixo para seguir o nosso canal e acompanhar aí questões de finanças pessoais, linhas de crédito, empréstimo, consórcio, seguro, qualquer tipo de assunto de finanças da sua vida, com certeza a gente vai falar aqui embaixo e se ainda não falou aí no nosso canal, comenta, pede o que você quer, a gente está aqui para criar vídeos para te auxiliar a tomar a decisão financeira mais bem informada. Até a próxima.